A gente precisa aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, de governos que olhem para a polícia e valorizem a polícia. A gente precisa ter a modernização da polícia. A gente precisa ter uma polícia que tenha investimento em tecnologia, mas tenha investimento em segurança e saúde daquele trabalhador da segurança. O policial precisa ser visto como um trabalhador da segurança, como um servidor público da segurança. E ele tem que ser valorizado a partir daí. E valorizado significa modernização. O problema do Rio de Janeiro é que a gente sempre teve uma elite política muito corrupta que se utilizou da polícia para a sua corrupção política. Então, ter uma polícia violenta, ter uma polícia abandonada, ter uma polícia sem controle, valorizava os interesses apodrecidos da política do Rio de Janeiro. O problema da polícia do Rio não começa na polícia, começa na política. Então, a polícia sempre foi usada por maus políticos. Então, o mal policial interessava ao mal político. É isso que a gente precisa entender. Eu vou repetir. O mal policial interessa ao mal político. Nós não podemos dar sequência a essa lógica. Ninguém quer uma polícia violenta, ninguém quer uma polícia corrupta. A começar pela polícia. A começar pelo cara que é um bom policial, que vem de uma origem pobre, que consegue um emprego, que sustenta a sua família. Então, o investimento nesse profissional, nessa pessoa, dar condições de trabalho, valorização, carreira, plano e modernização. Fazer com que a tecnologia chegue nessas pessoas para que ele tenha orgulho de ser policial e para que a polícia seja um orgulho da sociedade. Então, a gente precisa de um investimento muito profundo na segurança pública, a começar pelo profissional de segurança, tanto civil quanto militar. No caso do Rio, é uma obrigação, mas tem que ter um governador que tenha moral para isso. Você tem que chamar a marinha para fazer um trabalho de fiscalização junto com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal, na Baía de Guanabara, por onde entram armas e drogas. Você tem que chamar a polícia rodoviária federal. Você tem que ter um planejamento. Tem que chamar o governo federal e fazer um planejamento do Rio de Janeiro com as forças de segurança, que são nacionais, mas um planejamento comandado pelo Estado do Rio, que conhece o Estado do Rio. E isso vai se fazer com valorização, com inteligência, com tecnologia e com diálogo com essas polícias. Então, assim, tem caminho para solucionar. O Rio tem saída. Agora, não pode ser para beneficiar uma máfia que o governo só quer há tanto tempo e que se usa da polícia para isso. A polícia é vítima dessa política que está no Rio de Janeiro há tanto tempo.